Uma mulher foi agredida, põe na tela a imagem, a gente borrou, claro, o ferimento, ela foi agredida e expulsa, além de apanhar, o cabra ainda ela botou ela pra fora de casa. E mais, Mônica Novaes chega agora com a gente aqui, Mônica, o cara, o cara bateu nela, o cara humilhou ela, o cara expulsou ela de casa e pelo jeito o cara até tomou bens materiais dela. Eu quero que você conta essa história e conta pra gente também como é que tudo isso acabou. Pois é, Branquinho, uma união aí que durou pouco mais de dois anos, assim que ela se cansou desse comportamento agressivo, de tantas coisas que o companheiro aprontava, ela pediu o divórcio. Mais uma vez, o homem que não aceita parte pra uma agressão mais pesada, a gente vê, né? Não dá nem pra mostrar aí sem borrar um machucado que foi nessa última agressão, quando foi chamada, acionada, chamado o batalhão Maria da Penha. Ele, além de expulsar da própria casa, que está no nome dela, pertence a ela, junto com duas filhas de 3 e 6 anos de idade, que não são filhas do casal, são filhas da primeira união dessa mulher. Ele pegou, não sei se eu posso usar essa palavra confiscar, né? Mas tomou um celular dela, bolsa com documentos pessoais, com cartões e tudo, nessa violência também financeira, patrimonial, além da violência psicológica e de toda essa agressão física e injúria. E, quando ela foi atendida, então, ela gravou um vídeo pra contar um pouco aí dessa situação toda que ela estava vivendo. Vamos ouvir. Ele colocou você pra fora de casa? Colocou. Suas filhas estavam lá no local? Minhas filhas estavam comigo, a gente levou tudo pra casa. Qual que é a idade das crianças? 3 e 6 anos. Você que é dona da residência, né? Sim. E ele é uma pessoa violenta, agressiva? Sim. Vamos usar as palavras certas, né? Ele roubou tudo isso dela, fugiu, só que ele só tentou se esconder da polícia e de acertar as contas com a justiça, porque ele já foi encontrado, localizado. Eu converso agora com a Major Marinéia, Batalhão Maria da Penha. Major, como é que foi pra chegar até aí? Boa noite a todos. Bom, a ocorrência aconteceu ontem à noite, a viatura diária registrou, fez diligência pra encontrar o autor, não conseguiu. Então, hoje de manhã, o Batalhão Maria da Penha foi acionado, fizemos as diligências, conversamos com a vítima, né? Que sofreu agressão doméstica ontem à noite, teve, como a repórter bem disse, teve seus bens confiscados ali, roubados pelo ex-companheiro, bolsa, celular, carteira, cartão. Ainda foi expulsa da sua própria casa, juntamente com duas crianças, um de três e outro de seis anos. Então, através de várias diligências hoje de manhã, o Batalhão Maria da Penha finalmente prendeu o agressor. Qual foi a reação dele, Major? Ele admite que fez tudo isso? Porque geralmente tem aquela negação no começo. Ele sofreu resistência, não queria ser preso, né? Mas ele admitiu que houve a violência e praticou a violência porque ela queria se divorciar dele e ele não aceitava o divórcio. A gente conversando antes de entrar ao vivo, Major, você me falou uma coisa muito interessante. Ela não chegou a pedir ajuda antes de decidir se divorciar. Isso pode ser um caminho interessante e seguro pra uma mulher quando ela toma uma decisão dessas? Primeiro ela buscar essa proteção? Sim, nas primeiras violências, na primeira ela deve, a mulher deve denunciar. Porque se ela ficar calada, cada vez mais a violência vai aumentando, né? E com o tempo vai chegar uma hora que ela vai querer divorciar. Quando ela dá o grito que quer o divórcio, infelizmente é nessa hora que acontece o feminicídio, porque o companheiro não vai aceitar. Então, ela tem que denunciar antes, porque ela vai requerer medida. O batalhão Maria da Penha vai assisti-la, vai em sua casa e o agressor vai ver que a polícia militar está do lado dela, defendendo. Então, denunciem. Tem que denunciar a violência doméstica. É uma forma de já conter toda essa ira bem antes? Sim, é uma forma preventiva, né? Porque só o fato da polícia militar, da viatura estar na porta da casa da mulher agredida que sofreu essa violência, o agressor já vai pensar duas vezes. Opa, eu não vou praticar novamente porque eu sei que se eu praticar eu vou ser preso pela polícia. A polícia está assistindo minha ex-companheira. A gente conversava também agora, né? A patrulha Maria da Penha começou lá em 2015, há dois anos já tem o batalhão, que é muito mais estruturado para fazer esse atendimento. Sim, há dois anos o nosso governador, ele criou a lei, né? Fez a lei que criou o batalhão. Então, hoje o efetivo é maior, temos mais viaturas. Então, as mulheres estão mais assistidas na nossa capital e a tendência é crescer mais o efetivo, não só na capital como nas cidades do interior também. Muito obrigado. Isso é mesmo necessário, Branquinho, né? Não só aqui na região metropolitana, mas em todo o estado. Agradeça aí as equipes policiais, eu estou ficando, né, velho, não, eu estou ficando, é doido, gente. É cada história, o cara bateu nela, o cara tomou os documentos, roubou, roubou os documentos, sei lá, as coisas dela, roubou até o carro, pelo jeito, ficou com o carro dela. Colocou ela e as meninas para fora de casa e eu pensei, às vezes a casa é do cara e ele falou, não, não, a casa é dela. Eu estou ficando, não é velho, não, estou ficando é doido, só pode, é cada uma. Valeu, Mônica.